Pra deputado estadual você já sabe quem vai votar É Gilvão Filho, menino, vem, 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 vem É 15222, convime aí Ele é da gente e sai de casa em casa Vem e faz acontecer, é trabalho pra valer Caminhando com o povo de mãos dadas É Gilvão Filho, vem ver, cê não vai se arrepender É 15222, o homem de valor que sempre se importou Gilvão Filho é do povo e nunca se afastou Eu já me decidi e vou gritar de novo 15222, já chamei toda a família pra me te contar Que Gilvão Filho é o cara, pode confirmar Eu sei que é o certo e vou voltar de novo Eu sou Gilvão Filho de novo 15222, eu sou Gilvão Filho de novo Confirma! E pra deputado estadual você já sabe quem vai votar Vem com o GF, é Gilvão Filho, papai! Ele é da gente e sai de casa em casa Vem e faz acontecer, é trabalho pra valer Caminhando com o povo de mãos dadas É Gilvão Filho, vem ver, cê não vai se arrepender É 15222, o homem de valor que sempre se importou Gilvão Filho é do povo e nunca se afastou Eu já me decidi e vou gritar de novo 15222, já chamei toda a família pra me te contar Que Gilvão Filho é o cara, pode confirmar Eu sei que é o certo e vou voltar de novo Eu sou o João Filho de novo Eu sou o João Filho de novo Confirma! E pra deputada estadual Você já sabe que vai votar Vem com o GF É de um bom filho, papai!